Aqui começa a segunda parte do vídeo sobre a história do Ford Corsell. Nós fizemos no vídeo anterior uma parte, um breve relato da sua história e continuamos aqui nesse vídeo. Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Walter Júnior e eu sou do canal Quinta Marcha. Nós continuaremos nesse vídeo a história do Ford Corsell. Quem não acompanhou no primeiro vídeo, nós temos aqui embaixo o link para o primeiro vídeo da primeira parte da história do Ford Corsell. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. O Corsell era um projeto da Willys em parceria com a Renault Francesa. Com a compra da Willys pela Ford, o projeto do Corsell foi lançado pela Ford no final da década de 60, inicialmente com a versão standard quatro portas e depois vieram as versões duas portas e outras versões com diferenciais de acabamento, como a Luxo e a GT. Também teve versões especiais, com uma que foi feita especialmente para o Salão do Automóvel, o Corsell Cobra, e uma versão que foi feita por um concessionário, o Corsell Bino. No segundo semestre de 77, a primeira fase do Corsell saía de linha. No desenvolvimento do novo projeto, muitas pesquisas foram feitas até o seu início de produção. O carro foi desenvolvido em túnel de vento no Brasil para a utilização de sua aerodinâmica, com testes realizados no Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, utilizando modelos na escala 1 para 5, pois o túnel não tinha capacidade para modelos na escala 1 para 1. Em 28 de setembro de 1977, foi lançado para a imprensa o Corsell 2, já como modelo 78, em Brasília, no Palácio do Planalto, com a presença de Henry Ford II, Joseph O'Neill, que era o presidente da Ford na época, e do presidente Ernesto Geisel. O carro possuía uma nova carroceria, com área envidraçada 30% maior e bitolas mais largas, que o faziam parecer maior que o anterior, porém, era do mesmo comprimento, apenas mais largo. Contava também com carroceria de deformação programada no caso de acidentes, que lhe garantia uma maior segurança aos ocupantes em caso de impactos. Capô retilíneo, faróis quadrados com piscas nas laterais e grade funcional davam o porte da dianteira. Na traseira, as novas lanternas, maiores e envolventes, e as linhas de cintura alta, com as linhas de caráter mais baixas, davam modernidade ao carro. O Corsell 2 vinha nas versões básica L e LDO, sempre com duas portas, diferenciados pelo acabamento e pela quantidade de equipamentos, e sempre com a mesma mecânica 1.4 de 72 cavalos e câmbio de quatro marchas. O Corsell 2 passou a vir com duplo circuito de freio e foi o primeiro carro nacional a vir com parabrisa laminado, itens que eram destaque e segurança. Sistema de direção reformulada, suspensão e carburador recalibrados, ventoinha eletromagnética e melhor penetração aerodinâmica foram alguns dos diferenciais do Corsell 2. Ainda no final de 77, surgiu a versão da Cautabiano, o Corsell 2 assinado, com acessórios como teto solar, ar-condicionado e limpador traseiro, além das belas rodas da American Racing. Foi lançado também o Corsell GT, com a carroceria nova. Mantinha a mesma mecânica apenas com alteração do carburador que era de corpo duplo e gerava 76 cavalos de potência e um acabamento externo diferenciado em duas cores. Tinha também faróis auxiliares e interior com novos equipamentos e novo volante. Em 1978, foram vendidas 84.680 unidades do Ford Corsell. Em 1979, o Corsell teve poucas alterações como a chegada do câmbio de cinco marchas, a ignição eletrônica e o motor 1.6 com 90 cavalos, que era de série no GT e opcional para o resto da linha, além dos novos para-choques com ponteiras plásticas e o opcional de lavadores de faróis. Nesse ano ainda, a Ford fez uma homenagem à equipe Lotus John Player Special, com o lançamento da edição limitada Corsell 2 JPS, com pintura preta e inscrição JPS nas laterais. Em agosto de 1979, a Ford apresentou no salão do departamento de estilo de seu centro de pesquisa São Bernardo do Campo o protótipo Corsell 2 Gama como um estudo de estilo para a renovação do modelo, tendo sido testado no túnel de vento do CTA, porém, esse carro não entrou em produção. Fechou o ano com 88.218 carros vendidos e ganhou pela terceira vez o título de carro do ano. Em 1980, a linha Corsell recebeu pequenas mudanças e surgiu o Corsell Hobby, destinado ao público jovem, podendo vir com o motor 1.4 ou 1.6. Ele ficava entre a versão básica e a L, e tinha painel e bancos diferenciados. No final de 1980, já como linha 81, foi apresentado o Corsell 1.6 a álcool, sendo mais barato que a versão a gasolina em função dos incentivos que o governo dava para veículos que usavam esse combustível. O diferencial do Corsell a álcool era que ele tinha uma partida a frio automática para facilitar a vida do motorista. Ainda em 1980, apresentou o Corsell Hatch, um modelo desenhado por Anísio Campos, muito bem projetado e construído. No segundo semestre de 1981, a Ford apresentou o Del Rey, que fez a vida do Corsell entrar em contagem regressiva. A partir de 1982, com o sucesso do Del Rey, o Corsell passou a ter menos atenção da Ford. Nesse ano, a linha Corsell passou a oferecer ar-condicionado e teto solar como opcionais, e então passou a receber alterações de acabamentos oriundas da linha Del Rey. Surgiu também a série especial Cinco Estrelas, na cor exclusiva Dourado Metálico, com equipamentos e itens diferenciados. Outro ponto que contava contra a linha Corsell eram os lançamentos de concorrentes de peso, como Monza da Chevrolet. Em 1983, apenas alguns detalhes de acabamento foram incorporados à linha e apareceu a série Campeões, baseada na versão LDO, por ocasião do GP Brasil de Fórmula 1. Em 1984, surgiu um motor CHT vindo do Escorte, recém lançado pela marca, resultando em um melhor desempenho com maior economia, sendo um 1.3 de 62,8 cv e um 1.6 de 73 cv. Nesse ano, a Ford passou a oferecer três anos de garantia a contracorrosão e as nomenclaturas mudaram para L e GL. E as versões LDO e HOB pararam de ser fabricadas. E houve o retorno da série especial Cinco Estrelas. A contagem regressiva para o desaparecimento da linha Corsell começou em 1985, quando os modelos ficavam mais parecidos com a linha Del Rey, principalmente pela nova frente, o novo painel e pelas rodas de alumínio opcionais. A série Astro apareceu nas cores ouro quartzo ou prata extrato, com acabamento exclusivo. Suas vendas caíram a pouco mais de 9 mil unidades e o fim estava próximo. Finalmente, em 1986, exatamente no dia 20 de julho, o Corsell deixou de ser produzido em função da baixa procura. Terminava a saga de um carro que foi desejado, fez sucesso e marcou a indústria automobilística brasileira. Em seus quase 20 anos de vida, o Ford Corsell foi um produto sólido no mercado. Ele foi eleito três meses o carro do ano pela revista AutoSport nos anos de 69, 73 e 79. Com a linha Corsell 2, atingiu a marca de 100 mil unidades vendidas nos primeiros 10 meses de fabricação e participou de diversas competições, tanto no asfalto como na terra. Inclusive, foi pilotado por Emerson Fittipaldi. Atingiu a marca de um milhão de carros produzidos em 1980. Teve Ayrton Senna renaltecendo sua economia de combustível como garoto propaganda em uma de suas campanhas. E até teve um modelo conversível feito pela concessionária Sonervig de São Paulo. Com toda essa história, em 2018 ganhou uma exposição especial em comemoração aos seus 50 anos no MIAO, Museu da Imprensa Automotiva contando sua história e curiosidades com essa foto de um protótipo de estudo de estilo que acabou não entrando em fabricação. Pessoal, antes de finalizar a segunda parte da história do Ford Corcel, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Eu quero também indicar um livro da série Clássicos do Brasil da editora Laúde, escrito pelo Rogério de Simone e pelo Fábio Pagotto. Esse daqui é o do Corcel, mas ele tem de diversos outros carros que é bem legal para a gente acompanhar um pouquinho da história automotiva nacional. Espero que tenham gostado do nosso vídeo e a semana que vem a gente vem com um vídeo novo mais um pouquinho sobre o mundo automotivo. Até lá! Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas